Música Estação Experimental de Sotuba É aqui a base do projeto brasileiro para aumentar a produção de algodão no Mali A fazenda fica na capital Bamako, em uma área de 200 hectares No local, o Brasil construiu um centro de pesquisa Nele, uma câmara fria conserva as sementes São variedades brasileiras cruzadas com espécies locais Música A fibra de algodão africano, dos cinco países participantes do projeto Ela era uma fibra longa, porém de baixa resistência Então nós levamos a variedade da nossa fibra, que ela é curta, porém de alta resistência De modo que agora eles vão, por meio do cruzamento genético, eles conseguiram variedades de algodão Que possui uma cor mais acentuada, que é o que a gente chama de amarelado E também uma fibra longa, porém resistente Essa fibra é altamente comercializada no mundo E é interesse dos produtores e sobretudo de quem vai consumir esse algodão Mamadu Traoré, técnico do programa, explica que os agricultores colocam terra na semente para facilitar a semeadura E foi com uma variedade de sementes brasileira Que o Mali colheu uma das maiores safras de algodão dos últimos anos Raymond Bansoko coordena a Confederação de Algodão do país Que reúne 200 mil famílias Ele afirma que a safra de 2013 teve um rendimento que há muito tempo não se via O algodão tem um peso importante na economia do Mali Cerca de 85% do valor total das exportações agrícolas do país é desse produto O setor também gera empregos São 4 milhões de pessoas vivendo dessa atividade Um dos problemas enfrentados pelos produtores de algodão são as pragas Com as experiências brasileiras, pesquisadores estudam o predador natural para controlar um tipo de mariposa Que coloca larvas no algodão e devasta a lavoura Keli e Aichi são os responsáveis pela pesquisa E estão testando uma espécie de vespa que ajuda a impedir o nascimento da mariposa Nesta plantação, o controle biológico já surtiu efeitos Keli ressalta que assim só as pragas são atacadas Abdullai Ramadun, do Instituto de Economia Rural do Mali Lembra ainda que muitos produtores não têm acesso aos produtos químicos, que custam caro E a cooperação entre Brasil e África é de mão dupla Um dos países do Cotton Fork, que a gente trabalha em outros projetos, é o Togo Ao levarmos espécies de mandioca brasileira para lá, para que elas pudessem se adaptar ao país E contribuir para o aumento da produção de amido e derivados da mandioca Nós constatamos que de seis variedades enviadas, apenas uma sobreviveu Porque descobrimos que lá existe o vírus mosaico africano Esse vírus, ele é altamente devastador para espécies e variedades de mandioca brasileira A Embrapa sabendo disso, ela percebeu que havia a necessidade de estudar melhor esse vírus mosaico africano De modo que a gente possa proteger no futuro as nossas variedades de mandioca Esse trabalho que a Embrapa faz é muito reconhecido pelos governos Com isso, o Brasil, no cenário internacional, passa a ser mais conhecido, mais respeitado Então, sob o aspecto, inclusive, geopolítico, é muito importante essa participação da Embrapa E nós abrimos, levando tecnologia da Embrapa, mercados E nós abrimos, levando tecnologia da Embrapa, mercados